Nesta semana, o Nação resgata a trajetória de Carolina Maria de Jesus, a catadora de papel que se tornou uma escritora de sucesso. Como uma mulher nos anos 60, negra, favelada, com os estúdios primários incompletos, como uma voz solitária no deserto negro, essa mulher se afirma como escritora. Nação, quarta, nove da noite. Tchau.